Fala meus amigos Hunters, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha build de Charge Blade anti-Arctempera de Valhazaki, beleza? A gente vai falar da build aí, mostrar de fundo o gameplay e hoje vai ser de forma resumida o gameplay, mas para a explicação da build e amanhã eu devo postar aí o gameplay completo comentado, porque enquanto eu fiz a batalha contra o Arctempera de Valhazaki usando essa build que a gente vai mostrar aqui, eu estive comentando, beleza? Então ficou bem legal o gameplay, depois voltem aqui no canal para conferir também, batalha contra a Arctempera de São Sempre Tensas, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bom galera, vamos começar aqui então o nosso vídeo mostrando as nossas habilidades ativas, eu vou fazer um overview primeiro e depois eu vou mostrar uma por uma falando em mais detalhes, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto, tampões no nível máximo, nível 5, reforço de vida também no nível máximo, nível 3, foco nível 3, artilharia nível máximo, nível 3, resistência e flúvios, nível 3, reforço de capacidade, refeição grátis, afiação rápida está no nível 1, não deu para completar essa, e aumento de bloqueio, beleza? Aqui a gente pode ver em maiores detalhes, informações do equipamento e basicamente temos aqui, ativo, tampões nível 5 galera, basicamente a escolha de tampões nível 5 foi para anular aí os rugidos do Arctempera de Warazak, porque ele é um monstro que toda hora está rugindo, sempre que ele vai preparar aquelas baforadas, soltar o vento dele, ele está ali rugindo e isso te atrapalha, faz seu Hunter parar de atacar, isso não é interessante, então tampões nível 5 escolhido por esse motivo, beleza? E vocês vão ver na prática que ajuda demais, reforço de vida nível 3, para a gente tentar sobreviver, se você quiser tirar o reforço de vida nível 3, tudo bem, porém saiba que a chance de você morrer é muito maior, você tem que estar muito treinado e qualquer erro ali é uma morte, porque se ele te acerta uma vez, ainda tem o dano da fumaça que vai te batendo e às vezes te impede de voltar a sua vida, então quando você toma um hit, a chance de você estar morrendo logo em seguida, com o segundo hit ou com a fumaça é muito grande, reforço de vida faz uma diferença enorme para essa batalha, beleza? Agora se você é speedrunner, tem outros 500, você pode tirar o reforço de vida e colocar outra coisa aí, se o seu foco é tentar fazer o menor tempo possível, não é a ideia dessa build. Foco nível 3, basicamente é muito útil para você estar recarregando muito rápido os frascos, então com 2 ou 3 hits ali, a gente já consegue estar recarregando os frascos, isso agiliza demais, já que o nosso objetivo com a George Blade é dar o máximo de ataques aí, com todos os frascos carregados para a gente tirar bastante dano, beleza? Então, o foco vocês vão perceber que é extremamente útil e vai nos permitir estar dando o nosso ataque carregado várias vezes, né? De forma mais efetiva, mais rápida, ainda mais com a ajuda dos tampões que estão ativos. A artilharia vai ser o que maximiza o dano dos nossos frascos, então durante a explosão máxima da charge blade, quando você faz a descarga, isso aqui vai aumentar em 30% o dano, certo? Então a artilharia nível 3 é importantíssima também para você conseguir um dano bacana aí. Resistência e flúvios, basicamente, como vocês sabem, é essencial, é necessário para enfrentar o Valhazak, né? Já que a fumaça dele joga sua barra de vida ali para 30% do tamanho original dela, então para evitar isso, tem que ter resistência e flúvios no máximo. Qualquer coisa diferente disso, você pode cair no golpe dele, sua barra vai ficar pequena, você corre risco de morrer, tem que usar nula fruta, não vale a pena o risco. Então resistência e flúvios nível 3 também. Reforço de capacidade aqui, basicamente, nos dá mais um frasco, então por padrão a gente tem 5 frascos de explosão, com reforço de capacidade a gente tem 6. Isso nos ajuda a ganhar mais tempo com o escudo carregado, porque eu não estou lembrando o tempo exato agora, mas eu acho que é 30 segundos que o seu escudo fica carregado para cada frasco que você joga de energia para dentro do escudo. Então com mais um frasco você ganha mais tempo e também vai ganhar mais dano nas explosões, porque vai ter mais um frasco também explosivo, beleza? Então reforço de capacidade é essencial para a Charge Blade. A refeição grátis foi a questão de slots sobrando, mesmo slots nível 1, como o Arc Tempered vira e mexe, eles estão ali, você está apanhando para a fumaça, você erra alguma coisa, e depois ao tempo de você guardar a arma ele vai, consegue impactar um hit, você acaba usando muita Mega Potion. Refeição grátis aqui vai ajudar você a economizar 25% das suas porções, das suas Mega Potions e consequentemente vai ajudar que talvez você não precise voltar na base para recarregar isso, né? Então fica essa dica para vocês. Afiação rápida é mais para o momento que você vai precisar realmente estar afiando a sua arma ali no meio da batalha, qualquer tempo extra ali pode ser uma morte também. Então uma animação ali de afiação que você ganha já te ajuda muito a sobreviver nessa batalha contra o Arc Tempered Valhazak. Então eu deixei um nível de afiação rápida para ajudar nisso. O aumento de bloqueio, ele permite que você consiga bloquear golpes com o escudo da Charge Blade que antes não eram bloqueados. E isso entra naquela baforada mais forte do Arc Tempered Valhazak que normalmente é Hit Kill. Então se você está longe dele no momento que ele soltou aquela baforada e não tem o que fazer, coloca o escudo que ele vai segurar essa porrada, beleza? Basicamente é isso que o aumento de bloqueio vai fazer aqui nessa build em específico. Nessa build a gente está utilizando a Charge Blade Espinhos da Devastação, que é aquela Charge Blade do Nerd Gigante. A vantagem aqui é que ela tem dano de dragão, que já é a fraqueza do próprio Arc Tempered Valhazak. E ela tem o selo Ancião Alto, que já ajuda a tirar aquela fumaça dele, o selo que cada Elder Dragon tem. Normalmente eles tem ali uma cortina de fumaça ao redor do corpo, ou aquele fogo do Teócito e etc. Então o selo Ancião vai estar ajudando nisso também. Então por isso é o motivo da escolha dessa arma. Mas se você quiser pode estar alternando essa arma aqui pela do Diablos também. Você acaba batendo com a fiação azul, porém a fiação azul dela é bem grande, então demora até que você tenha que afiar a arma. E aí quando a gente vai afiar a arma já tem o nível 1 de afiação rápida para dar uma agilizada. Então acaba que vale a pena. E eu fiz o aumento dela de regeneração de vida, ajuda muito durante essa batalha. Às vezes seu HP está chegando na metade, você faz uma descarga de frascos, volta bem o HP. Ou então enquanto você está batendo para recarregar os frascos, também vai voltando seu HP. Vale muito a pena a regeneração de vida, o aumento de regeneração de vida nessa arma, beleza? Falando da armadura, a gente está utilizando no capacete o elmo do Basel Beta. No peitoral a armadura de Damascus Beta. Nos braceletes aí, a braçadeira de Diablos Negros Beta. Na cintura, o cinturão de Basel Beta. Nas pernas, grevas de Valhazak Beta. E o amuleto da capacidade, que vai nos dar aí o aumento de capacidade. Reforço de capacidade, no caso um frasco a mais. Utilizei o manto temporal, para nos ajudar a conseguir dar algumas explosões da Charge Blade, quase que gratuitas, né? Enquanto a gente está com uma certa imunidade ao monstro. Manto da vitalidade, para segurar um pouco as porradas, enquanto está aquela névoa chata que fica batendo na gente. Então, na parte de adornos, eu coloquei na minha Charge Blade ali, eu coloquei uma joia do amulador, que é a afiação rápida. No caso, se você não quiser usar a afiação rápida, por exemplo, você pode usar a bainha rápida, que vai agilizar ali, para tirar a arma. Às vezes você precisa, para colocar ela rápido, para poder se defender, né? Colocar ali, por exemplo, ele está soltando aquela baforada, você precisa sacar rápido a arma. Pum, coloca na frente dele. Você pode usar a bainha rápida, no lugar da afiação rápida e da refeição grátis que eu coloquei. Daria dois níveis de bainha rápida, beleza? Eu coloquei uma joia de tampões, basicamente. Então, se você não tiver joia de tampões, pode ser que complique um pouco a build. Essa build está bem fechadinha, tá? Ela precisa, pelo menos aí, de uma joia de tampões. Se você não fechar nível 5, não vai ser tão efetivo a questão do tampões contra o Arctempera de Valhazak. Joia de artilharia, a gente também ficou bem fechadinho. É importante que, se você tiver 3 níveis, beleza. Aí, você tenta fechar os 3 níveis de artilharia. Eu coloquei um aqui, outro lá embaixo. Então, dois aqui no peitoral e um lá embaixo. Se você não tiver artilharia, eu acho que você pode completar comer rapidamente. Eu acho que seria muito bom, porque vai agilizar muito na hora que você comer as Megapotions e pode voltar rápido para a batalha. Recomendaria colocar comer rapidamente, né? Se você não quiser afiação rápida, também refeição grátis, tá? E para complementar isso, caso você não tenha todas as joias de artilharia. Aumento de bloqueio vai nos permitir aquela defesa contra o ataque mais forte dele. Se você não tiver, aí tem que ter um pouco mais de cautela e evitar aquele ataque, né? Aí, no caso aqui, você poderia colocar alguma outra joia, como, por exemplo, a joia atordoante. Poderia colocar dois níveis de atordoante, pelo menos. Colocando aquele slot aqui da refeição grátis, tá vendo? Se você não tem, seria o jeito de você colocar dois níveis de atordoante. Que ele também é fraco a atordoante. O Arctemplar de Valhazak. Ele é fraco a ataques atordoantes, beleza? Resistência e flúvios tem que completar, né? A gente está usando a Grevas do Valhazak, que já dá dois níveis, e a gente completa com uma joia de resistência e flúvios. Então, nesse caso de você não ter aumento de bloqueio, você pode colocar também a joia afiada, que dá polimento protetor, para ganhar mais tempo ainda batendo ali com a afiação azul, e gastar ainda menos tempo afiando a arma. Ou duas joias de atordoante. Você poderia pôr nesse slot aqui, que está usando uma habilidade nível 1. E aí, vai ficar mais ao seu critério mesmo. Então, essas são algumas opções que a gente tem para estar trocando, né? Como eu falei, se você não tiver tampões, aí a build já meio que modifica por completo. Talvez já complique para você que não tenha uma joia de tampões. Importante ter pelo menos essa joia de tampões aqui, beleza? Então, esses são os adornos. Dessa forma, a gente fecha aí o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou, deixe aí nos comentários. Se você gostou da build, dá aquela voadora de dois pés no like aí, que ajuda demais o canal. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau.